Oi, eu sou a Isabela Martim e nesse vídeo eu vou fazer a resenha da melhor máscara capilar dos últimos tempos. Pode ser que algumas pessoas achem que eu estou exagerando, mas definitivamente essa daqui é a melhor máscara capilar que eu já testei nos últimos tempos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de uma máscara dessa mesma marca que eu simplesmente amei. Vou deixar fixado aqui em cima pra você ir lá conferir, mas eu gosto sempre de testar coisas novas, né, principalmente no cabelo. Pelo shampoo, né, shampoo é uma coisa assim que eu não mexo, é o shampoo que deu certo pro meu cabelo oleoso, então eu não mexo nele. Inclusive, se um dia você quiser um vídeo falando sobre esse shampoo que é pra cabelo oleoso, é só você deixar aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo fazendo a resenha desse shampoo que eu amo de paixão. Mas máscara de cabelo eu sempre tô testando porque as pontas do meu cabelo, elas são mais ressecadas, né. Eu passei por alguns processos aí no meu cabelo. Meu cabelo já foi loiro aqui embaixo, então ele acabou ressecando bastante. Eu tonalizei esse loiro, então ele ainda existe aqui debaixo desse moreno. Então, ele sempre precisa de uma hidratação a mais. Tava testando uma outra máscara, mas que eu nem trouxe pro canal porque eu não achei que valia tanto a pena. Até que eu resolvi experimentar essa daqui da Novex, que é broto de bambu. E eu simplesmente estou apaixonada. Normalmente, eu dou uma olhada aqui, né, se é pra cabelo liso, se é pra deixar o cabelo mais hidratado. Abro a máscara, cheiro, gostei do cheiro, é isso que eu faço. Eu levo e pronto, acabou e começo a testar. E foi que eu fiz com essa máscara de hidratação. Antes de falar as minhas considerações, eu, que vocês já sabem mais ou menos, né, eu vou ler um pouquinho do que essa máscara promete. Então, aqui tá escrito. Você poderosa com a força do broto de bambu. Creme de tratamento ultra profundo Novex. Força e crescimento para cabelos enfraquecidos. Ação em três minutos. E é o H no cronograma capilar, que é hidratação. É um produto brasileiro e que, assim, não tem muito mistério. Você termina de lavar o seu shampoo, passa o condicionador e aplica esse creme no comprimento do cabelo. E deixa agir em torno de três minutos. Depois você enxágua e vai ser feliz. E eu confesso que, logo na primeira vez que eu usei esse creme, eu já me surpreendi. Primeiro porque eu não achei que o cheiro daqui, exatamente o cheiro que fica no cabelo. Eu achei que fica um cheirinho um pouco diferente, mas ainda assim, bem suave. Esse daqui, de broto de bambu, ele tem um cheirinho bem, bem, bem suave. Não é um cheiro forte. Ele é um cheirinho que lembra produto de cabelo mesmo, mas, assim, bem suave. Eu gosto muito desses cremes porque eles têm uma consistência, ó... É uma consistência firme, então você precisa realmente colocar a mão e pegar o creme, né? Tem quem gosta de pegar com uma espátula, mas eu coloco a mão mesmo, porque sou só eu que uso. Então, ele é um creme, ó, que não cai bem firme. E eu acho que isso daqui ajuda ele a potencializar a hidratação. Pode ser coisa na minha cabeça, mas pra mim faz total sentido. Olha só que legal que tá escrito aqui atrás. O pH dele é 3,4, é um hair food e ele rende até 17 aplicações. Não contei, mas, assim, rende bem, rende muito bem. E penetra mesmo no fio. Meu cabelo é bem comprido e eu acho que ele dura muito tempo. Então, se bobear, rende até mais do que 17 aplicações comigo. Assim, não estou exagerando, porque eu achei ele muito bom e que rende bem. Justamente por ele ser mais grosso, sabe? Não é aquela coisa aguada que você tem que ficar passando um monte no cabelo. Então, acho que ele espalha muito bem. Então, desde a primeira vez que eu testei esse produto, eu já percebi uma mega mudança no meu cabelo. Meu cabelo, ele é bem fininho, né? Então, ele acaba embaraçando bastante. Então, eu costumo pentear o meu cabelo antes de lavar. E senti que, quando eu apliquei esse creme, meu cabelo desembaraçou completamente. Porque nesse processo de lavar o cabelo, né? Com shampoo, ele acaba dando uma embaraçadinha ali novamente. Mas eu senti que, logo quando eu passei esse produto, já senti meu cabelo mais alinhado, mais lisinho, mais hidratado e mais desembaraçado. Então, já começa daí que eu me surpreendi bastante. E senti realmente que meu cabelo ficou bem mais lisinho e com a aparência de hidratado, brilhante. Aquele brilho de hidratação, não brilho de oleosidade. Passo só no comprimento do cabelo, né? Por conta da minha raiz ser muito oleosa. E senti o meu cabelo outra coisa. Parece aquela hidratação de salão. Essa daqui tem 400 gramas. E assim, eu paguei... É ridículo o valor que eu paguei. Eu paguei 14 reais nas lojas americanas. E isso daqui é o porquê, é outro motivo pra eu amar essa máscara. Porque além de ela deixar meu cabelo super hidratado, super lisinho, assim, super macio e sedoso, ele é muito barato. Então, assim, é um ótimo custo-benefício. Também tem o potão grandão dele, que também é muito mais caro do que isso e vale muito a pena. Só que como eu gosto sempre de testar coisas novas, resolvi comprar esse pequenininho. E não me arrependo nem um pouco. Vou indicar pra todo mundo, porque realmente, broto de bambu está mais do que aprovado. Essa etapa de hidratação do cronograma capilar não tá mentindo, não tá exagerando. Porque realmente senti que deixou meu cabelo muito hidratado. Quero saber se vocês já testaram esse produtinho da Novex, do broto de bambu. Ou se vocês usam outras linhas da Novex. Me deixa aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber e testar também. E antes disso aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal. Pra receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais pra conferir todos esses conteúdos em primeira mão. Então vai lá me seguir. E até o próximo vídeo. Tchau!